O tema de hoje não é o tema mais agradável, mais doce, eu tenho certeza, mas é um tema absolutamente necessário para todo investidor, toda investidora de fundos imobiliários. Imposto de renda, pois é. Os rendimentos que os FIIs pagam normalmente todos os meses, estes, para os investidores e investidoras pessoa física, são isentos de imposto de renda. Porém, se você vender com lucro, tem que recolher imposto de renda nessa operação. Fora isso, independente de você recolher ou não o imposto de renda, você precisa declarar para a Receita Federal. Meu nome é Ricardo Figueiredo, eu sou especialista em fundos imobiliários. Professor, na Finclass e no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como declarar o imposto de renda e como recolher e pagar o imposto de renda nas operações em que você obtiver lucro. Vamos lá, pessoal, começando o conteúdo de hoje com uma diferenciação que é crucial, que eu vejo muitas pessoas fazerem confusão. Uma coisa é você recolher imposto. Outra coisa é você declarar. Quando eu devo declarar? Você declara uma vez por ano. Normalmente, a pessoa física vai declarar todos os seus bens e as suas movimentações para a Receita Federal. O movimento é um movimento de declaração que você realiza uma vez por ano, na época da declaração anual do imposto de renda da pessoa física. Normalmente, a gente começa esse período no mês de março e vai até o último dia de maio para você declarar para a Receita Federal. Outra coisa é você recolher imposto de renda. E você recolhe através da geração de DARF. O DARF você tem que recolher toda vez que você tem uma operação com lucro. Então vamos primeiro tratar aqui do recolhimento, porque ele pode vir a ser mais frequente na sua vida. Se você nunca vendeu uma cota de fundo imobiliário, você jamais pagou o imposto de renda em fundo imobiliário, porque o dividendo é isento. Você só vai pagar quando você vender com lucro. Então vamos recapitular isso daqui. No dividendo, no dividendo, o IR é zero, isento, pessoa física, não paga. O fundo tem que ser listado em bolsa, você não pode ter mais do que 10% das cotas emitidas, e o fundo tem que ter mais de 100 cotistas. Se as premissas estão atendidas, considerando as regras vigentes no momento que eu gravo esse vídeo, daqui pra frente a gente não sabe o que pode acontecer. As regras vigentes são essas, tá bom? Isto posto, você não paga nada de imposto de renda no dividendo, tá? Mas e no chamado ganho de capital, que eu simplifiquei aqui com a letra K? Aí você tem uma alíquota de 20%, tá bom? Alíquota de 20%. Como funciona? Imagina que você comprou algumas cotas de um fundo imobiliário e você gastou nesta compra R$1.000. Passado um período, pouco importa qual é o período. Passado este período, que pode ser um mês, um ano, cinco anos ou dez anos, estas cotas se valorizaram, então você tinha lá R$1.000 na largada. Passado um tempo, você agora tem R$1.200. E você vendeu, seu lucro foi de R$200. Seu IR será o quê? Alíquota de 20%, que dá R$40. Então, teoricamente, você tem que gerar DARF aqui de R$40 nesta operação. Tem uma alternativa que te permite recolher menos imposto de renda numa operação com lucro. Qual é? É a compensação de prejuízo. Como é que funciona essa compensação de prejuízo? Imagine que no mês de janeiro de 2024, você fez uma operação com prejuízo de R$50. Você tinha comprado lá R$1.000 em um determinado FII. Passado um tempo, esta posição valeria apenas R$950. Você decidiu se desfazer prejuízo de R$50. Em março de 2024, você fez essa operação aqui, que te deu um lucro de R$200. No nosso primeiro exemplo, nós consideramos exclusivamente a operação de março. Então, você tinha um imposto a recolher de R$40. Agora, a gente tem um prejuízo e este prejuízo ocorreu antes do lucro. Se o prejuízo ocorreu antes do lucro, eu posso e devo compensá-lo para pagar menos imposto. Como funciona essa compensação? Meu lucro de R$200 menos o meu prejuízo de R$50. Meu resultado líquido ficou R$150. Recolherei imposto em cima do R$150 vezes a alíquota, que é 20%. Meu IR ficou em R$30. Estou pagando, mesmo tendo o mesmo lucro de R$200 na operação, meu IR agora foi menor. Foi de R$30, não de R$40. Por quê? Porque eu tinha uma operação com prejuízo anterior e eu compensei e paguei menos IR. Então, veja lá, deu amenizada no meu prejuízo. Meu prejuízo tinha sido de R$50, mas no final das contas, eu vou considerar que ele foi só de R$40. Por quê? Porque ele me salvou R$10 ali numa operação de lucro e eu paguei menos imposto. Primeira coisa que você tem que lembrar é isso. Segundo item que causa confusão aí na turma. Lá nas ações tem uma regrinha em que se você vende até R$20 mil no mês, você não precisa recolher imposto de renda lá, não é verdade? Mesmo tendo lucro, é verdade. E nos fundos imobiliários isso não existe. Até a data que eu gravo este vídeo, esta regra não vale para FIIs, tá bom? Vendeu R$1.000 em fundos imobiliários e tem R$100 de lucro ali, tem que gerar DARF e recolher imposto de renda. Qual é o prazo para gerar essa DARF, Ricardo? Na nossa operação, o lucro foi em março, não foi? Então, DARF, o DARF tem que ser gerado até final de abril. Você tem que recolher e pagar este imposto até o último dia útil de abril. Ou seja, até o último dia útil do mês subsequente à venda. Ricardo, eu usei este prejuízo para abater. Se terminar o ano, eu não vender nada com lucro, quando for lá em 2025, ele continua valendo? Eu posso utilizar? Pode e deve. Se tiver prejuízo a ser utilizado, ele não expira. Basta todas as movimentações constarem aí no seu imposto de renda. Então, mais um item importante aí para vocês, prejuízo não expira. Ricardo, tive prejuízo com ações. Posso compensar o lucro lá no fundo imobiliário? Não pode. Para começar, as alíquotas são diferentes. Alíquota lá em ação, 15%. Só é alíquota de 20% quando é day trade. Em fundo imobiliário, a alíquota é 20%, ponto. For day trade, ou se não for, pouco importa. A alíquota é 20%. Sabe o que você pode compensar com fundo imobiliário? Fiagro, porque a alíquota é a mesma. A alíquota é a mesma. Então, com o Fiagro, tive um lucro. Com o FII, tive um prejuízo. Posso compensar? Pode. Se for ao contrário, também pode. Só não pode misturar com ações. Ah, Ricardo, aqueles fundos de infraestrutura, também não pode. Para começar, eles são isentos em tudo. Isento no dividendo, isento em ganho de capital. Então, não há o que se falar em imposto de renda para aqueles fundos. Tá bom? Então, veja. Você entendeu que você recolhe imposto de renda, enfim. Recolher. Recolher. Só quando tem ganho de capital, o dividendo é isento. Por enquanto. A gente sabe que entra governo, sai governo. O desejo dos caras é arrecadar mais. Enquanto é isento, a gente vai curtindo. Tá bom? Ah, encarnicei um dia tributar. Vou continuar investindo em fundo imobiliário. Eu invisto no setor imobiliário. Eu não invisto em produto isento. A isenção tributária, para mim, é um benefício. Um algo a mais. É bem-vindo enquanto existe. Mas isso não é o que norteia a minha decisão de investir. Pena que a maioria das pessoas não pensam assim. Pelo menos boa parte que eu vejo aí anda só correndo de galho em galho atrás de isenção tributária. Tem uma regrinha que eu acho super interessante, uma frase que eu ouvi e eu carrego para a vida. Mais vale um lucro tributado do que um prejuízo isento. Então, procure bons investimentos. Ah, vou pagar imposto de renda. Pois é, é a vida. Sabe que outra maneira tem de não pagar imposto de renda? Não tem investimento. Então, eu acho que essa maneira é pior. Se a gente tem investimento e, eventualmente, esse investimento é tributado, acho que a gente está na frente de uma galera aí que adoraria investir, adoraria pagar esse posto de renda, mas não tem a oportunidade, né? Eu não estou aqui defendendo imposto. Eu só estou lembrando que faz parte da regra do jogo. Vamos lá. Vamos voltar aqui, então. Você já entendeu. Tem que recolher até o último dia, mês subsequente à venda. Se tiver prejuízo anterior, pode e deve utilizar para abater. Ricardo, no exemplo aí, você vendeu em março com lucro. E se eu tivesse vendido em março algo com prejuízo? Poderia usar? Pode. Olha o que não dá para fazer. Você vendeu em março com lucro. Você só tem que recolher esse DARF lá no final de abril, né? Eu, normalmente, deixo só para o final. Imposto é um negócio que eu não pago antecipado. Eu pago no limite da DARF. Esse é o meu jeito de pensar. Se você quiser pagar, ser mais apressado, não tem problema nenhum. Aí, lá em abril, você teve um prejuízo. Olha, Ricardo, eu ainda não recolhi o DARF. Esse prejuízo que eu tive em abril, eu posso compensar o lucro que eu tive em março? Não pode, porque o prejuízo foi depois da operação com lucro. No mês seguinte. Se for dentro do mesmo mês, dias diferentes, pouco importa. A Receita Federal não enxerga dia. Ela enxerga mês em se tratando de DARF. Até dentro do mesmo mês, pode compensar. Prejuízo está no mês seguinte, não pode compensar. Ricardo, eu vendi três fundos imobiliários com lucro. Você pode até gerar um DARF para cada um. Desnecessário. Mais uma vez, a Receita Federal não enxerga dia, não enxerga FII no DARF. Ela enxerga a tua operação. Se você somar tudo e gerar um DARF, está valendo. Sem problema nenhum. Eu, normalmente, prefiro gerar um único. Você faz seu controle e por aí vai. Outro fator importante. Despesas das operações. Nas compras, somar despesas. Nas vendas, não somar. Ou seja, você comprou lá algumas cotas de um fundo imobiliário. Gastou R$1.000, tá bom? E nessa compra, você teve R$2,50 de custo. Então, sua compra total ficou em R$1.002,50. Quando você vendeu, você vendeu por R$1.200. Teve custo na venda? Sempre tem um custinho ali, mesmo que não seja corretagem. Tem taxa da bolsa, etc. Na venda, você não soma. Você vai considerar só os R$1.200 aqui. Dessa forma, você consegue mais uma eficiência tributária. Isso aqui é legal, tá, gente? Não tem nada de errado nisso aqui. Veja que teu lucro não é mais um lucro de R$200.00. Agora, é um lucro de R$197,50. Então, teu imposto a pagar seria um pouquinho menor. Considerando que nem tem a prejuízo anterior para abater. Seu lucro ficou um pouquinho menor. Por quê? Porque você pôs os custos ali na compra. Então, é mais uma dica aí para você avançar. Eu não vou dizer driblar, porque a gente não está aqui para driblar o leão da Receita Federal. Mas para a gente avançar e conviver pacificamente com ele. Mais um item que eu vou te mostrar agora. E agora é na prática. Enquanto eu vou abrir aqui o site da Receita Federal para você ver como gera o DARF, já coloca aí nos comentários, né, se você está gostando do conteúdo, que outros conteúdos você queria e gostaria de ver aqui no canal. Já peço para você ativar a notificação. Se inscreva no canal, ative a notificação para receber informações de novos vídeos que a gente vai publicar. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Aproveitando, né, já peço aquele like. Porque o like não é tributado. O like não é tributado, então já peço o like aí para vocês entendermos como a gente gera o DARF, tá bom? Então vamos lá. Ricardo, eu não tenho a menor ideia de como gerar esse tal de DARF aí. Vendi fundo imobiliário. E agora, o que eu faço? Vem no Google e digita CicalcWeb. Tá vendo aqui, ó? CicalcWeb DARF. Clicou, CicalcWeb. Já anotou? Deixei aqui um tempinho para você anotar. CicalcWeb. Esse é o programinha lá da Receita Federal para você poder gerar. Ó, você está no site da Receita, tá vendo? Para você gerar e imprimir o DARF. Clicamos em preenchimento rápido. Vou colocar aqui o meu CPF e aqui eu tenho que pôr a minha data de aniversário. Essa não tem problema vocês ficarem sabendo, né? Aceito presentes no meu aniversário, tá bom? Aí vem aqui, continuar. Observações a serem impressas na DARF. E você coloca alguma mensagem. Você vai guardar lá o PDF da DARF. Daqui a três anos, você vai olhar para esse negócio e vai falar, meu Deus, o que que era isso? Então, você coloca aqui. IR, lucro, confie em março de 24. Se quiser, você põe o código do fundo que deu lucro, enfim. Aqui é importantíssimo, hein? Código ou nome na Receita Federal. Olha só o código, 6015. Tá vendo aqui, ó? Operações com ganho na Bolsa. Aí você vem. Período de apuração. Mês, três, ano, 2024. Número de referência, se você quiser colocar alguma coisa. Se não quiser colocar, não precisa pôr nada, tá? Isso daqui é mais um controle teu. Valor principal. Ah, que importante isso. Olha aqui o que que ele fez. Já preencheu automaticamente data de vencimento deste DARF, 30 de abril de 2024. Pois é, 30 de abril de 2024. Lembra que eu te falei? Mês de referência a março, DARF vai ter data de vencimento 30 de abril, último dia do mês seguinte, tá bom? Você pode estar gerando isso antes. Ela já vai sair automaticamente com a data de vencimento limite. E aqui você coloca o valor do imposto devido. Do imposto devido. Ricardo, é do lucro? Não. Do imposto devido. Eu te mostrei como calcula, lembra? Pega o lucro vezes 0,2, que é nada mais do que 20%, que é a alíquota. Coloca o valor aqui. Não esqueça de somar os custos no valor de compra, porque isso diminui o teu saldo devedor de imposto a pagar. Não esqueça de utilizar prejuízos anteriores para bater. Ah, outra coisa importante, tá? No prejuízo anterior, você usou uma vez, acabou, tá? Não é para ficar usando o mesmo prejuízo toda hora, tá? Usou uma vez, já era. É descartável. Usou, já foi. Tá bom? Vamos imaginar que eu tivesse feito uma operação aqui e tivesse me dado um lucro, né? Um lucro de R$255,00. R$255,00 e R$0,50. Pronto. Para considerar que eu coloquei custo aí no meio. R$255,00 e R$0,50,00 vezes R$0,2,00. Meu imposto seria de R$51,10. R$51,10. Então, aqui é o valor do imposto a pagar. É, você tem que fazer esse controle. Pois é. Ah, não é automático aqui, não. Você tem que ter esse controle. Tá bom? Então, prepara aí sua planilhinha, vai anotando tudo que você compra, o que você vende, porque é você que tem que ter esse controle. Clicamos no calcular, ele já gerou aqui o documento pra mim, tá vendo? DARF tá emitida? Ainda não. Ele tá mostrando aqui na tela só, tá? Pra efetivamente emitir, eu venho, clico aqui, olha o valor aqui, ó. R$51,10 que eu coloquei. Ricardo, o que esse negócio de multa, juros, tem de nada? Lembre-se que eu te disse que você tem até o último dia do mês seguinte pra recolher DARF. Vamos imaginar que ao invés de mês 3 de 2024, isso aqui fosse uma operação de novembro de 2023. E você esqueceu de gerar DARF. Aí você ia lembrar em algum momento, na verdade, vamos imaginar que você lembrou agora. Aí você vai entrar no sistema, no Cicalque Web, preencher tudo. Lá no período de apuração, colocar novembro de 2023. Quando ele gerar, ele já vai calcular qual é o valor de multa e qual é o valor de juros e o valor total a pagar. Ah, então sim, atrasou recolhimento de DARF, multa e juros. Aqui no caso a gente estaria fazendo dentro do prazo bonitinho. Eu clico no emitir DARF e nós temos a nossa querida DARF aqui, ó. Que belezinha. Aí você pode pagar este documento no seu banco, tá bom? Então o DARF tá aqui, é assim que a gente gera o tal do DARF e paga o nosso imposto devido na operação de lucro com fundos imobiliários. Bem, até agora a gente entendeu esta parte aqui, ó. Esta parte do recolhimento do imposto de renda. Agora a gente tem a parte da declaração. Só que este conteúdo vai ficar para o próximo vídeo. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative a notificação, porque o meu próximo vídeo nós vamos tratar exatamente disso. Eu vou te mostrar como é que você declara a sua posição em fundos imobiliários, como você declara os dividendos que você recebeu. Mas peraí, Ricardo, não é isento de imposto de renda? É isento sim, só que você tem que informar que você recebeu. Tudo isso eu te mostrarei no nosso próximo conteúdo de fundos imobiliários aqui no canal. Então mais uma vez, não se esquece, por favor, se inscreva, ative a notificação. E se você gostou deste conteúdo, o like não é tributado. Pessoal, até o próximo vídeo. Um grande abraço.